Tem que ter aviso prévio, então foram demitidos de forma injusta, então assim, infelizmente, agora é oposição, agora no final do governo, a deputada vem falar contra, vem dizer que está defendendo a categoria, mas se aproveita de causas das minorias para poder chegar ao poder, e quando chega ao poder, não representa o povo não, minha gente. Tem que ter aviso aqui com muita propriedade, foi eleito por dinheiro da ordem, citado aí com desvio da saúde de milhões, então isso aí não tem, não representa não, pouco não, porque não tem legitimidade para representar o povo, porque nós sabemos o dinheiro que está por trás. Então a população precisa ficar muito atenta, certo? Com quem deve votar. Está aí, um guerreiro, cão de guerra, que lutou aqui nessa casa, certo? Para combater as injustiças. Mas é muito difícil, muito difícil, lutar contra as injustiças, porque tem um sistema muito poderoso. Daí agora, vocês foram descartados para serem substituídos por cabos eleitorais. Estão sendo utilizadas pessoas em pleno desenvolvimento do trabalho para sair para servir de cabo eleitoral nos interiores aí. E aí, isso é certo? Com dinheiro público. Então precisamos mudar essa... Precisamos mudar essa realidade, minha gente. E eu quero dizer a vocês que tenho aqui uma pessoa que vai defender sim a categoria de enfermagem, não só a categoria de enfermagem, minha gente, a saúde. Nós não temos, se quer um exame de alta complexidade, vocês sabem, a burocracia que é, não se consegue, uma cirurgia. Quantas cirurgias demandam as retiras? Saibam me seguir nas redes sociais, que eu vivo postando aí. Então a saúde não funciona, porque funciona para servir a deputados que são bases do governo. Mas quem é oposição e o povo fica sofrendo aí para conseguir um exame, uma cirurgia, um atendimento digno. Então vamos lá, gente.